E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 70. Estou aqui com o Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas quando eu olho para um programador, eu penso, esse cara no universo dele, ele é Deus. É, mas é... Fora do universo dele também. Ele sai criando as coisas. Ele está criando, sabe aquele negócio, no início era o verbo? É exatamente isso. O cara, ele começa a criar, ele cria um mundo de programação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que o programador faz? Você tem que se inscrever na Start, né, meu professor? Já faz o pitch aí. Aprender a programação, não sabe nada de programação, agora é a hora. Então, vamos falar disso. Vamos falar disso, né? Aproveita aí, clica no link, está com o QR Code aí? Não, mas o que faz o programador antes da pessoa saber o que ela está entrando, né? O programador é quem constrói o software, que é aquilo que a gente tinha. É o construtor de mundos. É o construtor de mundos. Ele é Deus, João, de instruções. É aquele mundo. Basicamente, voltando para aquela explicação do hardware, do software, a máquina, ela não entende. Quando a gente fala para ela, oi, tipo, a gente não entende nada que a gente fala. Ela entende 0 e 1, que é o que a gente chama de linguagem binária. E aí, com o tempo, muito, muito também por culpa do Vale do Silício, foi se construindo formas de falar com o computador de maneira que seja mais fácil para os humanos. Porque 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tipo, é bem complicado, né? De você ficar traduzindo isso. Então, disso foi criada uma linguagem chamada Assembly, que é considerada uma linguagem de baixo nível, que a gente chama, que são linguagens mais próximas da linguagem de máquina, mais próxima do binário. E aí, a gente tem as linguagens de mais alto nível, que são linguagens que abstraem diversas coisas. Então, quanto mais baixo nível, mais instruções eu preciso dar para o computador, de alocação, desalocação de memória e tudo mais. Quanto mais alto nível, mais coisas ela faz para a gente. E aí, a gente tem as palavras reservadas. Então, a gente escreve, em geral, em inglês nas linguagens de programação, como JavaScript, Java, Python. Então, a gente escreve palavras, então, uma linguagem de programação é quase que um idioma, praticamente, com a sua própria gramática, com as suas próprias palavras, com o seu próprio vocabulário. E que, através de uma estrutura, que a gente chama de algoritmos, então, uma sequência lógica de comandos para o computador, ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Então, o programador e a programadora é quem, através das linguagens de programação, diz para o computador aquilo que ele precisa fazer e constrói os tais softwares. Então, tudo aquilo que a gente usa, seja um aplicativo de celular, seja o YouTube que as pessoas estão assistindo, tem algoritmos e tiveram programadores para construir isso. Não é apenas programadores, tem diversas outras áreas envolvidas nisso, né? A gente tem infraestrutura, segurança da informação para não ser atacado, né? A gente tem o designer de experiência, que pensa na melhor experiência para o usuário. Tem o designer de interface, que define como vai ser, se vai ser vermelho, se vai ser azul, se vai ser do lado, se vai ser em cima, se vai ser embaixo. Mas os programadores são aqueles que dão vida para aquilo que foi definido pelos outros papéis. É, e o que vem acontecendo no mundo também, acho que a Thay contou bem um pouco da história das linguagens e tudo mais. Mas fato é que a gente está indo cada vez mais para o alto nível, Malu. Que é, tem iniciativas, a gente até falou disso no outro podcast que a gente fez, tem iniciativas que a gente chama de low code, ou às vezes, low code é pouco código, né? A Malu já tinha o site dela no último episódio, né? Quem usa o Wix aí, por exemplo, está dentro de uma plataforma, ou quem usa o WordPress, está dentro de uma plataforma que, no fim, existem programadores que escreveram um sistema no qual as pessoas podem mexer caixinhas, montar sites, mas por trás daqueles movimentos de caixinhas, tem novos códigos sendo gerados para que o software converse com o hardware, no fim, né? E é isso, o algoritmo ele nada mais é do que uma série de condições. Então, ah, um formulário de login, coloco o usuário, coloco a senha. Se, daí, puta, na hora que isso vai para, o software vai conversar com a máquina e fazer essas interações, ele tem um banco de dados que ele valida se aquela senha está correta, se não está. Então, se a senha estiver correta, faça tal coisa. Se a senha estiver errada, ou se não estiver correta, faça outra coisa. Então, é uma série de comandos, condições, se, não, se, que é esse ponto que a gente está falando, isso é uma concepção de um algoritmo. E tem N linguagens computacionais que existem no mercado, N mesmo, existem muitas, algumas para solucionar os mesmos problemas. Então, é um pouco uma questão de gosto também da pessoa. E vai se criando novas linguagens, como, por exemplo, se criam novos idiomas? Sim. As linguagens foram criadas com propósitos específicos. Hoje, a gente pode dizer que, assim, as principais linguagens de mercado solucionam os mesmos problemas, porque elas vão ficando cada vez mais poderosas. Então, por exemplo, o JavaScript, assim, praticamente todos os sites, né, tem, o básico de todos os sites é HTML, CSS e JavaScript. Uma linguagem de marcação, uma linguagem de estilo e a linguagem de programação que dá o comportamento para a sua tela, né? Quando você clica no botão, ele realmente fazer alguma coisa e não ser só um botão que você, enfim, que não faz nada. Então, essas tecnologias, elas foram criadas, essas linguagens foram criadas com propósitos específicos. O JavaScript foi criado em 10 dias. Em 10 dias, assim, a linguagem não era lá muito legal, tanto que as pessoas, a gente até zoava o JavaScript há um tempo atrás. Mas a linguagem foi evoluindo e, principalmente, porque a gente, dentro do universo tecnologia, de programação, principalmente, a gente tem um senso de comunidade muito grande. E a gente tem aquilo que a gente chama de open source, que são códigos abertos. Então, diversos softwares que a gente utiliza, esse código, esse algoritmo, ele está aberto, disponível. Linguagens são criadas, às vezes, por várias pessoas ao redor do mundo, que às vezes nunca nem se conheceram. Então, várias tecnologias... A gente usa aqui uma tecnologia chamada Vue.js, que é um framework. Enfim, não precisam saber o que é isso. Mas o ponto é, a gente usa uma tecnologia que foi construída open source por diversas pessoas ao redor do mundo, começando com um chinês, o Ivan Yu, e com pessoas de vários lugares, para fazer com que essa tecnologia ficasse cada vez melhor. Então, estou usando aqui no Grupo Primo. Cara, mas eu estou com um problema que eu não consigo solucionar. Eu posso ir direto no código, entender por que está funcionando daquele jeito, e eu posso contribuir para aquela tecnologia, para que ela faça aquilo que a gente está demandando aqui dentro. Tipo uma Wikipédia. 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 Tipo uma Wikipédia.